Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia e hoje mostrando os usadinhos da semana Ai gente, uma semana que vocês viram, choveu, fez calor, deu uma refrescadinha, esquentou de novo olha, foi uma semana de altos e baixos na temperatura e os perfumes acompanharam, né? E tem acabadinho e tem também uma resenha de perfume, de hidratante, que tem o perfume junto e eu vou falar pra vocês o que eu achei É diferente o hidratante aqui no caso com o Body Splash Eu vou começar por ele, que é o Pessegura do Boticário, né? Eu tinha aqui o Pessegura, o Body Splash, cheirinho de pêssego, da linha Cuide-se Bem Esse aqui, que o Vini mandou, né gente? Gostei, tem vídeo dele aí no canal falando do mesmo vídeo Tem dos outros que ele mandou também, acredito que tem o Baunilha Real e o Flore de Ameixa Isso, todos um vídeo só Tá aqui, né? Usei pra testar junto com o creme que foi esse aqui, que é da lojinha da Fabiana Murray, gente É que ela vende, né? Essas frações Olha aqui Tá no finzinho, já vai acabar também E eu usei ele com outro perfume e eu já vou falar também pra vocês Então, olha, com relação ao Body Splash Eu achei que o Body Splash a gente passa Vou passar pra vocês verem, eu vou passar nesse braço aqui Que já tá bastante com ele Olha, a gente passa A saída, ele é muito parecido Na saída, essa saída que tem aqui agora Fica bem parecido com o hidratante A gente sente o cheirinho do pêssego Uma saída fresca, frutadinha Adocicada, sente até um chicletinho E depois, ele vai ficar, pelo menos na pele das pessoas aqui em casa Com cheiro mais, assim, de suco É, como se fosse um tangue de pêssego É, daí ele vai ficar um tiquinho, assim, um empuado É, como se fosse um pó Não é pó empuado de talco Como se fosse um pozinho Vai pra parte, sai do chiclete e vai pra parte do suco É quase um artificialzinho, né? E o hidratante, ele fica do começo ao fim Como nessa saída Fica mais esse chicletinho Essa parte fresca, adocicada Um docinho de pêssego É, ficou essa parte da saída Ele não vai pra parte do suco em pó Ele não vai pra essa parte que lembra uma coisa artificial Estou falando que o pêssego é ruim, gente? De jeito nenhum Eu gosto Gosto, sim, vou usar bastante agora nesse calor Tanto é que eu usei e o marido até elogiou E usei muito também o hidratante Esse daqui tem, ai, quanto que tem, gente? Trinta gramas, né? Aí, ó, trinta gramas e vai tudo A hidratação dele é boa Vou mostrar a consistência pra quem não conhece, tá? Vou por um pouquinho aqui, ó Tá vendo? Ó, a consistência, ela é... Vocês viram que eu pus um pouquinho E olha como que ela se espalha, ó Vem mesmo, ó, tá vendo? Ela vem mesmo, ó Ela se espalha E ela é aquosa Então, agora, pro verão Ela é mais indicada pra verão Do que na época de inverno Tanto é que esse daqui chegou faz um tempinho E eu vi que no inverno Não ia hidratar tanto quanto a pele precisava Porque ele não é daquela consistência mais acetinada Não tem aquela consistência de manteiga Ele é mais aquoso Ideal pra épocas mais quentes Que a pele não resseca tanto quanto no inverno E também não... Dá a impressão que quando ele é mais intenso Não, quando ele é mais denso Ele parece que dá mais calor, né, gente? Parece que tampa tudo Assim não, ó Assim, tá vendo? A pele já absorveu mais rápido Aí... E fica essa hidratação gostosa Não vai brigar com o seu perfume Ele vai dar esse cheirinho gostoso que eu falei Se você usar um perfume diferente Ele não vai brigar, não Porque o cheiro dele não é tão intenso Ele tem uma perfumação gostosa no começo Mas depois ele vai cair bastante E não vai brigar com o perfume que você vai usar, viu? Eu usei junto com o... Segura E deu diferença no final Como eu falei pra vocês, né? E usei também com o Adele O Wonderful Peach Este aqui, ó Que é aquele... Que esse daqui faz às vezes do Tom Ford Bitter Peach Lembra? Tem um vídeo dele aqui Ele é uma outra opção de Bitter Peach Eu achei ele mais... É... Não digo que ele é pra verãozão Mas ele não é tão restrito, né? E são diferentes São bem diferentes Amei usar Eu amei esse perfume aqui Esse Wonderful Peach Eu amei Passei Nossa, que borrifador, né, gente? Olha aqui Vocês viram? Coloquei até próximo, ó Nossa, que gostoso É um outro pêssego Eu usei junto pra ver como seria, né? Mas... Nossa, que gostoso Mas eles não tem nada a ver, não, viu? São bem diferentes São totalmente... Nossa Mas um também não vai brigar com o outro E lógico que o Wonderful Peach Vai engolir o hidratante aqui Mas e assim? Em segundos Já não sinto mais o hidratante Sinto o perfume Então foi isso que eu achei Quem se interessar Por esse tipo de fração pra conhecer Não investir no inteiro Entra lá na lojinha da Fabiana Murray Que é da Shopee O link tá aí no primeiro comentário fixado E acabou, gente O outro Que é da Fabiana Murray Que eu falei dele esses dias também Que é o Babalu Uva Aqui, ó Acabou, gente Não sai mais Eu deixo assim, ó Sabe? Pra ver se vai tudo Mas não adianta A hidratação é mais ou menos a mesma A consistência é mais ou menos a mesma Só que a perfumação do Babalu Uva Ela continua mais E ela fica mais Um pouco mais brigando com o seu perfume Depois passa E ele tem um cheiro bem mais de docinho Do que do Babalu do Pesegura Babalu não Do Pesegura Quando a gente sente esse Na hora você pensa num doce Numa sobremesa Nesse você pensa mais na fruta Num chiclete Exato Num chiclete É muito bom Muito bom Fico muito feliz em ter essas Essas frações assim Pra poder conhecer todos, gente E ver qual que hidrata melhor a minha pele Ah, grande sacada, né? Grande sacada Tá aqui Aí usei Importado Então essa semana, gente Vocês viram que mesmo pra Eu Pra usados Assim Porque quando eu faço os asos da semana Eu faço Mas que São aqueles que eu não fiz pra teste Pra vídeo Mesmo assim Ainda deu uma testadinha Pra falar pra vocês, né? Eu usei Foi falado Nessa semana Muito Do Chloe Né? De Chloe E eu me dei uma saudade E como o tempo ajudou Pra ele se mostrar mais Eu usei O meu Chloe De Chloe Só que eu usei, né? Que eu não sou boba Porque o meu já tá Na metade Quase na metade Tá na metade, né? Ai, olhando aí Dá pra ver melhor Tá na metade Esse meu é de 75 É o maior Não sei se é de 100 Mas de 100 Não é, né? Bom Tá na metade Então eu usei junto Com o meu Absoluta Do Valentino Viegas Ah, gente Não tinha como Não tinha como Vocês acham Que eu não vou usar junto Pra economizar? De jeito nenhum Uso junto sim E ficou muito bom Eles tem diferença? Tem sincericídio? Tem Fiz vídeo falando dos dois Lá aí no canal Dá uma olhadinha, viu? Porque tem sincericídio E tem diferença sim Mas dá Se eu uso junto, Cláudia Eu usei porque dá Viu? Tem diferença Mas também tem similaridades aqui E é interessante, viu? Estou economizando o meu Nossa Ah, tem que economizar, né gente? Tá muito caro isso aqui Apesar que quando acabar Eu não compro outro Eu vou ficar com os meus Contratipos dele, viu? Esse aqui Muito bom Absoluta De Valentino Viegas Esse daqui Vocês estão vendo Que é o frasco antigo? Ainda tá com a etiqueta antiga, ó Olha, gente Mas fiquei Gente Eu dormi com esses dois E acordei Acordei Só que este O original Ele não fica tanto Na minha pele O do Valentino Fica mais É, gente Esse daqui não fica tanto Ele é famoso Por não ficar tanto, né? Mas aí vai variar da pele Na minha não fica tanto O do Valentino Fica mais, viu? É uma Que quebra galho Gente Quebra árvore toda Isso sim, viu? Amo usar esse perfume, gente Amo Ai, que delícia Adoro Um outro Que eu usei essa semana Que eu estava com saudade Meu avô Ah, esse meu avô Que é o Incandescence Enjoy Ai, gente Eu amo esse perfume Eu amo, amo E eu acho que vou usar ele Novamente hoje, viu? Ai, como eu gosto Tenho ele E tenho aquele Rosinha aqui Mostrando aqui Parece que é pouquinho O que eu usei Mas não é não, viu? Usei bastantinho Falaram que tinha saído de linha Que ia sair do catálogo E eu estou economizando, viu? Então, olha Tá vendo como ele tem pouquinho, gente? Ai, que pena Adoro este perfume Sou encantada por ele, viu? Encantada Fiquei hipnotizada Por essa coisa linda aqui Tem vídeo dele E do outro junto No canal aí Dá uma olhadinha, viu? Já é um vídeo bem antiguinho Dá uma olhada Quem está chegando agora E não viu Um outro Nesses dias de calor Que eu tive que usar Eu fiz vídeo E eu tive que usar ele Porque, né, gente? Vocês sabem, né? A gente tem que se sentir confortável Nesse calor que incomoda E esse perfume aqui Ele é Ele passou por uma prova de fogo Eu coloquei isso na capa E eu tive muita vontade Eu usei ele no vídeo Que eu falei Dos top 5 perfumes, né? Pra enfrentar esse verão Frutadinhos Fresquinhos Fáceis de agradar Da Primacial E esse é o que eu estava usando No vídeo Que é o Idoli O F446 Mudou agora lá, viu? Mas dá pra procurar por aqui Ainda por esse número Até o site mudar totalmente Ai, que gostoso, gente Ele estava muito bom Que delícia E que performance na minha pele Nossa Ele fica, gente Ele fica mesmo Muito bom Vou usar muito agora Entrando essa época, né? Vou usar bastante E que bom que eu tenho Um frasco grande, viu? Porque ele é gostoso Eu gosto de fazer o ritual com ele Que delícia Que delícia Adoro ter esse perfume Gente, como é gostoso É um Idoli, assim Que não é tão enjoativo Porque o Idoli original Pra mim Ele tem uma pegada Um pouquinho a mais ali Que me enjoa Assim, usando seguidamente Esse aqui Ele tá menos enjoativo Então eu achei perfeito Pra mim Pra mim Tá excelente Viu? Dê uma olhadinha no vídeo Eu fiz Lá em Urins No calorão de lá Dá uma olhadinha Depois que vocês não viram E depois vocês comentem Tá bom? Vídeo antigo Não tem problema Comentem Que eu adoro saber O importado Que eu usei também Essa semana Gente, foi uma semana De muitos testes Vocês viram Quantas coisas Eu estou testando Tem da Perfumel aí Tem coisas da Ohana Testei Que já foi aí Que já foi aí Pro canal Coisas Valentino Viegas Tem coisas da Ateliê Segal e Baruti Clauque Tem muita coisa E tem Adel Então eu testei Muita, muita coisa mesmo E os usadinhos Dessa vez foram menos Mas tem que ter Porque Ai, eu amo, né? Eu amo Esse aqui Foi um dia Um dia e noite Que deu uma esquentada Mas foi aquela primeira Aquele primeiro dia Que deu uma esquentada De repente Tava meio fresco De repente esquentou Assim Que eu tava até meio Ai, sabe? Não gostei Foi esse dia Que eu usei o meu Clinique O Clinique Happy Heart Aqui, ó Ai, gente Esse daqui Tem cheiro de legume Tem cheiro de flor Nossa E é bom, hein? E é bom E engana, viu? Se fizer o ritual Com esse aqui A gente começa a achar Que ele fica over Ele engana, tá? Ele engana E eu amo Esse perfume aqui Comprei as cegas Foi um blind Que eu dei E olha Sem arrependimento Algum Muito pelo contrário Pra essa época Agora Ele é Elegante, gente Gostoso Gostoso Fresco Umas notas Assim, sabe Pepino Mas não é só isso Dá uma olhadinha No vídeo Que eu falei dele Tá bom? Tá aqui Me acompanha Já há muito tempo Esse perfume Adoro Muito bom Muito bom Recomendo muito Pra quem Precisa desse estilo Nossa Aquela pessoa Que tá sempre Cheirando limpinho Mas não é cheiro De banho É cheiro De um perfume Gostoso Leve Presente Ai, gente Isso é muito bom Muito bom Viu? Um outro Que eu usei Inclusive Foi num Claudinha E eu amo Este perfume Aqui O original Não dá certo Na minha pele O original Infelizmente Né? Infelizmente Pra mim Infelizmente Pra filha Ficou pra ela Que é o Light Blue Dolce Cabana Pra mim É o Dolce Vita Esse daqui É o outro Frasco Né, gente Esse daqui Já é o novo O segundo Frasco Esse sim É o Dolce Cabana Light Blue Que fica bom Pra mim Que não desanda Ele fica Perfeito Ai, fica igual A pele dela Gente Nossa Que delícia Que coisa Boa De perfume Ai Nossa Teve um Claudinha Eu acredito que foi o de ontem O 704 Que a menina falou Que comprou Por indicação minha E é o perfume dela De academia Você vê, gente Olha que gostoso Porque se sentir um perfume Fresco desse aqui Numa academia É a melhor coisa que tem Tem gente Que eu já senti Lavei a Belle Já vi gente comentando Que já sentiu Angel Ai, não combina, né? Uma coisa fresca Assim É muito 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 Melhor Muito Melhor Mas eu acho Que esse perfume Vai em qualquer ocasião Qualquer ocasião Ele é muito coringa No calorão O que você quer No calor É espantar Aquela coisa quente Aquele ar Que parece que virou Um vapor E você passa É igual O detergente Na gordura Tem aquela gordura Você passa o detergente E a gordura Se espalha É a mesma coisa, né? A mesma coisa Com um perfume fresco Quando tá calorão Você passa Aquilo já Ai, é outra vida, né? A alma volta pro corpo Então é esse aqui, gente Amo demais Amo demais Vou usar muito Muito mesmo Tá aqui E o outro Que eu tava nessa vibe floral Floral, fresco, gostoso Que eu quero sempre ter Nessa época Esse é considerado Um perfume de menininha Princesinha O inspirador dele Só que o inspirador Não fixa muito, né, gente? É caro E o Hannah trouxe pra gente Olha o tanto Que eu já usei Né? Pra quem tem tanto Que é pra quem testa bastante Que é o Forever's Aqui, né, ó Que faz as vezes Do Forever & Never Mas ele é inspirado No Forever & Never Aí, gente É um flunker Ou ele é original E o que o pessoal Mais conhece É o flunker Quem não viu a resenha ainda Dá uma olhadinha Como esse perfume É elogiado Nos Claudinhas, gente Como esse perfume É que recebe Elogios As pessoas que compraram Pra essa época Quem quer Quem quer perfume Assim, floral Gostoso Delicado Mas que não vai embora logo Ó Esse aqui é um dos que Eu sempre vou recomendar Também, viu? Eu sempre falo Do Muse Jor Do Biografia Encontros Sempre vou nessa linha Aí, né No Muse Jor Brumboquê Sempre vou nessa linha Mas esse aqui Vai também Porque ele é muito bom Muito bom Realmente Nossa, que bom Vocês viram como Nessa semana foi menos, gente? Pois é Temos cupom de desconto Em algumas Dessas Dessas Casas aqui Em algumas não temos Mas falamos Porque amamos, né? Tá tudo escrito aí No primeiro comentário fixado Entrem lá Vejam o que é Bom pra vocês Tem aí os cupons Qual é o cupom E a porcentagem aí De desconto Vejam E compra com consciência Viu? Compre o que vocês gostarem Com consciência Comentem aí os de vocês Eu quero ver No Claudinha responde Não se esqueçam De dar o like É Ai Um like Muito De muito carinho Tá bom? É Um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo No canal Perfume nosso E cada dia E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo